Com uma extensão de 6 quilômetros e 500 metros, a rodovia é de grande importância para a região produtora de Caju. Seu Pedro sabe bem o quanto a obra significa para quem precisa fazer o percurso com frequência. Para mim, é uma riqueza para nós de Francisco Santo e principalmente para o meu povo de Belviais, porque a gente fazia uma rodeia de mais de 22 quilômetros e agora encortou a nossa cruva, porque essa estrada foi uma riqueza que era areia e era lajeira, todos nós somos conhecimentos disso. Então, para mim é uma riqueza, eu acredito que Francisco Santo, a 020 está de parabéns, para mim, no meu modo de pensar, é uma riqueza para nós. O governador Wilson Martins e lideranças políticas do Estado fizeram a inauguração do asfalto, que custou 2,8 milhões de reais, ao Tesouro Estadual. É uma obra que foi planejada e foi construída com os recursos que nós havíamos reservado para ela e com a recomendação, tem que ser ficar uma estrada não só bonita, mas uma estrada com a drenagem redobrada, porque é uma serra. Se você não tiver cuidado com a drenagem de água, você vai ter uma estrada que vai ter uma durabilidade pequena. E recomendei logo, tem que ser uma estrada com tratamento superficial duplo, porque dá uma garantia aí de pelo menos 10, 15 anos com absoluta segurança. Então, já tínhamos inaugurado a ponte, que tinha sido iniciada no governo anterior, a ponte ficou muito bonita e agora se interliga com a conclusão dessa estrada. Nós acabamos de percorrer agora esse trecho de 6,5 quilômetros, que interliga a BR-020 ao município de Francisco Santos. É uma obra que foi feita em tratamento superficial duplo, uma drenagem muito bem feita, como foi possível ver ao longo do trecho, investimentos aqui na ordem de 2,8 milhões de reais. E essa obra tem uma importância muito grande, tanto para o município de Francisco Santos, que é o maior beneficiário, mas também para essa toda grande região aqui, vão ser o hipólico de Francisco Santos, porque interliga duas BRs. Nós interligamos agora a BR-316, que era a antiga entrada de Francisco Santos, que é asfaltada, com a BR-020. Então, além da cidade de Francisco Santos, todas as cidades aqui vizinhas podem contar com esse trecho para diminuir distância e não ter que ir lá em picos para poder acessar o entroncamento da 316 com a 020. E outra obra, no mesmo sentido dessa, que nós assinamos a ordem de serviço hoje, é aquela de Monsenhor e Porto, a BR-316, que vai ser começada essa semana. O Wilson Martins também anunciou mais investimentos na área de infraestrutura viária, como o asfaltamento das rodovias que ligam a BR-020 à cidade de Pio Nuno e Campo Grande do Piauí a Monsenhor Hipólito. Também será feita a terraplanagem da Transcaju, ligando quatro municípios da região. Daqui a mais 60 dias, inaugurando uma outra via que liga a BR-020 à cidade de Pio Nuno, já que Pio Nuno está interligada a 230 lá na cidade de fronteiras. Então, é dando esta dinâmica melhor para que a região aqui do semiárido, nós chamamos do Meso Araripe, da APA do Araripe, da Chapada do Araripe, tenha aí uma condição melhor para a produção e melhorar a qualidade de vida dos nossos irmãos aqui desta região. A Transcaju, isso é uma estrada que, tanto Edson como Pedro de Atacílio, que é o nosso querido prefeito de Lagoinha, como o prefeito do município de São Julião e o prefeito de Monsenhor Hipólito, são quatro cidades que estão interligadas por essa estrada. E aproximadamente, Santo Antônio de Lisboa também, que está do outro lado da 020, São 60 quilômetros aproximadamente, nós vamos fazer uma estrada, uma central com base, subbase. Quem sabe no futuro fica preparado para um asfalto, o próximo governador chegar, já não pode botar nem desculpa, porque já vai encontrar mais do meio caminho andado. Não é isso, não é, prefeito? Então, fazer aqui mais essa interligação que vai ser fundamental. Durante cerimônia realizada na cidade de Francisco Santos, foram entregues 94 bicicletas para estudantes, através do programa Pedala Piauí. Nós estamos entregando essas bicicletas para atender os estudantes, sobretudo de zona rural, que residem a uma distância até mais de 3 quilômetros. Vamos atender alunos das escolas municipais e das escolas estaduais. Inicialmente, nós temos uma distribuição de 1.250 bicicletas, mas o cadastro é dinâmico. A ideia do governador Wilson Martins é ampliar o atendimento, sobretudo para esses estudantes que precisam. Estudante da quinta série do ensino fundamental, Antônio Vito recebeu das mãos do governador uma das bicicletas. O novo transporte vai facilitar e muito a sua rotina escolar. Vai, é bom andar de bicicleta, melhor que andar de pé. Aqui na cidade de Francisco Santos, o governador Wilson Martins anunciou investimentos na área de abastecimento d'água, eletrificação rural e a construção de uma praça pública. Obras concluídas e anunciadas pelo governador. Tivemos aqui a inauguração da nossa estrada, que é uma obra de grande importância aqui para o nosso município, onde vem facilitar a escoação da nossa produção em uma das áreas mais produtivas do município, que é a BR-020, onde tem as localidades Toco Preto, Caldeirão dos Oliveiras e mais outras. Uma região muito produtiva, que vem muito fortalecendo as nossas produções aqui no nosso município. Toco Preto, Caldeirão dos Oliveiras e mais outras.